E o Agricultura BR vai falar agora sobre China, mas ao contrário do que acontece normalmente quando relacionamos China a soja, vamos relacionar China a café. Olha, os chineses têm o hábito de consumir chá, consomem muito pouco café, mas nos últimos anos têm melhorado e principalmente aumentado a sua opção e a sua percepção sobre o café. E nesse aspecto o café com qualidade, o café feito diferenciado, ele ganha uma maior escolha do chinês, do consumidor chinês. É o que mostra um levantamento que está apresentando que entre 2009 e o ano de 2016 houve uma ampliação de importação de café, esses especiais feitos pela China aqui do Brasil, na ordem de 1.400%. O número é muito forte e mostra que nesse período o faturamento apenas com os cafés especiais atingiu 5 milhões e 900 mil dólares. É o que nós mostramos nessa tela. Essa tela mostra esse distanciamento entre os períodos de 2009 até o ano de 2016, na qual o Brasil teve essa exportação. colocou ali, aumentou em 1.400% a sua participação nos embarques de cafés especiais, atingindo portanto esse faturamento de 5 milhões e 900 mil toneladas, é o que nós temos aqui. O período é de 4 anos aqui, de 4 para 5 anos. Esse período aqui é interessante porque exatamente nele em que a Apex Brasil e também a Associação Nacional dos Produtores de Cafés Especiais, eles colocaram uma situação nova em relação a esses cafés, colocando um programa chamado Brasil, a Nação do Café. A partir de então, o Brasil conseguiu atingir alguns mercados que podem ou serão muito importantes para esse produto. Nós vamos mostrar agora que no geral, em relação às exportações brasileiras de cafés especiais, ela tem tido cada vez uma participação maior. No ano de 2016, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café, ela superou a marca de 21%. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui a representação, como eu disse, acima de 21%, 21,72%, de acordo com o C-Café, para uma receita de 1 bilhão 172 milhões de dólares. Essa foi o que aconteceu com os embarques brasileiros de cafés especiais no último ano, de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do país. Um outro dado importante é que mostra que a China, a partir do momento que ampliar e continuar ampliando essa procura por café, fica muito favorável para a produção e também a exportação brasileira também de cafés especiais.